É mais uma dele, o ABD no BIS Eu, sem nem entender como foi Que eu, que peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu, de fato, já promete que não vai embora Sem ter pra perder, bebê, já passou da hora Você se enxergar pra mim É que só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas tem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, a da baga forjurado, vai, vai Tô louca, linda se vem de lala Mas tem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, a da baga forjurado, vai, vai E faz pra promete que não vai embora Sem ter pra perder, bebê, já passou da hora Você se enxergar pra mim É que só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas tem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, a da baga forjurado, vai, vai Oh, louca, linda se vem de lala Mas tem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, a da baga forjurado, vai, vai Louca, linda se vem de lala Mas tem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, a da baga forjurado, vai, vai Uh, 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 uh Tchau.